Atenção, meus amigos, o deputado estadual Márcio Galberto, deputado conservador da base do presidente Jair Bolsonaro no Rio de Janeiro, sofreu um atentado a tiros agora à noite, na noite dessa terça-feira, na altura de Guadalupe, no Rio de Janeiro. O deputado tem sido muito atuante no impeachment do governador Wilson Witzel, atualmente assumiu a liderança do PSL na Assembleia Legislativa do Rio, e tem incomodado muita gente do establishment. O deputado, eu falei com ele agora há pouco, ele relatou para mim o que aconteceu. É um caso muito grave, muito grave, que remonta à atividade parlamentar que o deputado Márcio Galberto exerce. Então, isso é um crime grave, merece ser investigado. O deputado está, nesse exato momento, na delegacia, agora à noite, fazendo o registro do crime, que, segundo ele relatou, foi um crime realmente direcionado a matar todos os integrantes do veículo que o deputado se encontrava. O crime aconteceu agora à noite. O deputado estava vindo pela Avenida Brasil, que é uma via expressa aqui no Rio de Janeiro. Parece que teve um pouco de trânsito, foi o que ele relatou. E ele saiu para a lateral da Avenida Brasil, na altura de Guadalupe, dentro do bairro de Guadalupe, aqui no Rio de Janeiro. E eles viram, observaram, quando um homem foi até o carro deles e começou a disparar. Disparou por várias vezes. Por sorte, o carro do deputado Márcio Galberto é um carro blindado. E o segurança do deputado Márcio Galberto puxou a sua arma também e trocou o tiro com esse agressor, contra esse homem que estava cometendo o atentado. Conseguiu alvejar. O homem parece que soltou a arma no momento. Isso é o relato do próprio deputado Márcio Galberto. E um outro homem chega num carro, ajuda, recolhe a arma dele e eles entram no carro e fogem. Demonstrando que era uma atitude direcionada realmente a matar o deputado e evadir rapidamente daquele local. Mostrando que não aponta, não teve nenhuma abordagem que possa parecer um assalto. Eu questionei o deputado Márcio Galberto quanto a isso, houve alguma abordagem, chegaram a fazer algum anúncio, teve algum contato com vocês antes do disparo. Não. O homem veio pela frente do veículo e já veio atirando. O deputado Márcio Galberto trocou de carro agora no final do ano, depois das ações contra o Wilson Witzel, o pessoal indo para a cadeia. O deputado Márcio Galberto foi um dos deputados que entraram com o pedido de impeachment de Wilson Witzel. O pessoal não está dizendo que isso não tem nada a ver com o Witzel não, isso não é uma acusação. Estou dizendo o histórico de combatividade do deputado. É isso que eu quero dizer aqui. Então o deputado está sempre atuando em temas que remetem à prática de crime. Ele ataca pessoas que estão supostamente cometendo crimes. E, obviamente, quando você lida com um tipo de gente que pode estar formando uma quadrilha, isso aí a justiça vai julgar e vai dizer para a população, você, obviamente, vira um alvo muito fácil. E sem contar também que as próprias brigas dentro do próprio partido no Rio de Janeiro, eu também não isento que possam ter pessoas ali que estejam insatisfeitas com a nova liderança do PSL no Rio, na LERJ. São vários motivos. O que eu posso trazer aqui, na minha opinião, é que esse crime dificilmente tem a ver com a esquerda. Uma perseguição da esquerda radical contra o deputado conservador. Dificilmente se trata disso. A gente está falando aqui, muito provavelmente, de algo de pessoas que estão no establishment, que circundam nele, orbitam o governo e orbitam o poder do Rio de Janeiro e ficaram incomodados com as atitudes do deputado. Então aqui é muito mais um ataque e atividade parlamentar do deputado Márcio Gomberto do que um ataque ideológico por si só. Acho que é importante se atentar para isso, porque esse tipo de gente, eles estão dispostos a tudo, para calar a boca de qualquer um que venha trazer informações, que venha combater, que venha colocar na cadeia. Vai lembrar que o deputado Márcio Gomberto também, além de deputado, ele está deputado atualmente, mas ele também é inspetor da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então tem também esse detalhe. O deputado faz uma agenda muito presente em todo o estado do Rio de Janeiro, então ele costuma ir nos municípios, ver a dificuldade de cair do município. Então há pouco tempo agora foi para Búzio, foi para o interior do Rio. Ele está sempre rodando ali para saber qual é a necessidade das cidades e ver como ele pode ajudar dentro da estabilidade legislativa. Então é um deputado que merece um cuidado maior. Inclusive falei com ele há pouco, tem que reforçar até a segurança. Ele estava com segurança, armado no carro, deu para trocar tiro com o cara, mas de qualquer forma o carro estava blindado. Mas a cena que foi relatada pelo deputado era uma cena assustadora, porque a pessoa vindo na sua direção, atirando e você dando ré no carro. Imagina aquilo estourando no vidro, apesar de ser blindado, o teu emocional realmente fica complicado. Eu desejo melhoras emocionais ao deputado, que obviamente deve estar abalado após essa situação, mas que conte com o nosso apoio, que ele continue sendo esse deputado importante para o conservadorismo, ainda mais no estado como o Rio de Janeiro, que é tomado por uma política muito suja há muitos anos. Então o deputado vem se colocando como uma opção viável para poder limpar essa política do Rio de Janeiro e não é à toa que está tomando tiro por conta disso. A minha grande dúvida antes de eu falar com o deputado era entender se isso poderia ser um assalto, uma agressão qualquer, algo em decorrência da violência no Rio de Janeiro. Mas pelo que foi relatado pelo deputado, quem conhece o deputado Márcio Roberto sabe que ele não é nada histriônico, não é aquele deputado pavão que agora apareceu. Então ele foi muito comedido ali, explicou o que aconteceu e tudo aponta realmente para um atentado. Vamos aguardar as investigações da polícia civil e o deputado tem que ficar esperto, cada vez mais esperto, porque aqui no Rio, meu amigo, a coisa não é fácil não. Não é fácil mesmo. Então essa é a notícia que eu queria trazer para vocês. Notícia grave, atentado contra o deputado conservador aqui no Rio de Janeiro. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. Se inscreva no canal, você que caiu aqui de paraguaiados, não conhece o canal, verifique os outros vídeos do canal. Tratamos aqui de vários assuntos, sendo de política regional, política internacional, política nacional e temas também variados. Então se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Seja um apoiador do financeiro do canal, o link está aí embaixo, na descrição. E muito obrigado para você que assistiu até aqui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho